Ai meu Deus, eu sou uma lejada, eu não consigo andar, ai meu Deus, quebra minhas pernas Quer ser um patrocinador do canal e ainda ter dinheiro para comprar ouro no Modern Strike Online? Baixe o aplicativo WAF, coloque o código ET74580 e comece ganhando Link na descrição Fala galera e hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Ford Assault aqui no canal Modo Goon Game, nossa senhora, modo Goon Game que começou aqui Dá um pulinho no canguru Nossa senhora, matamos o cara no ar, matamos o cara no pulo, pegamos ele literalmente, pegamos o cara no pulo Vamos ver que tem alguém que tem um costinho aqui, cadê o cara que tava aqui? Nunca tinha visto que alguém matou o carinho que tava aqui? Ele tá aqui ainda Tá uma trouxa, tá uma trouxa, tá aprendendo a ser besta Ele tá morrendo a paca só pra aprender a não ser besta Lembrando que eu tô treinando ainda, tamo virando pro ainda no Ford Assault Então se eu moscar muito, se eu morrer pra cacete, se eu ficar muito louco aqui Não me matem, eu apenas sou o ruim Eu simplesmente já vou dizendo agora, eu apenas sou o ruim Então o que dá pra varar o cara pelo carro? Não, não dá pra varar o cara, tem um 13 bala que eu fiquei aqui, ó Tem um pulinho do canguru, pega a costa Nossa senhora, velho, me pegou na cabecinha esse filho da puta Me deu tiro na nuca, vamos seguir pelo canto aqui Calma aqui, aí que eu consigo jogar melhor quando eu tô bem quietão assim, concentrado Então se eu dar uma excelenciada do nada Não entendo, agora calma aqui que eu já venho aqui dando pulinho do canguru E vamos dar uma sprayzada na cara dele Assim que eu jogo só, é que eu jogo só no spray aqui, ó Começa a ficar puto, frente de minhas crentes, frente de minhas crentes Calma, dá os pulinho do canguru aqui, vem no salto ninja do Ben 10 aqui Calma, pulo aqui, ó Nossa, boa, boa pistoleta Essa pistoleta com silenciador aqui é meio chatinha também Mas dá pra gente jogar, porque ela só tem 9 balas E eu gosto de dar spray Eu ainda não aprendi a jogar sem sprayzada Eu tenho que aprender a jogar sem sprayzada Sem o que é sprayzada, aí você apertou muito doido assim E você bala pra tudo quanto é lado, assim, ó Tipo dando uns cliquinhos, entendeu? Tem que aprender a dar tiro na cabeça Aprender a matar assim, de boinha, de boinha Esse ali foi na cagada? Foi, mas tem que aprender a matar assim, de boinha, de boinha Agora vamos seguir, porque tem um cara reto aqui Tá em cima, tá em cima Não vara aqui por cima, então o que a gente faz? Vamos seguir pelo cantinho Tentar pegar o cara que tá aqui, ó Boa, vamos pegar um Agora conseguindo pegar o cara, será que tá lá em cima? Cadê o cara? A gente não consegue ver onde ele tá Não, vamos seguir ele por aqui Deixa ele lá, aqui, ó Ai Nossa senhora, nossa senhora O maluco tá com aquela 12 muito doida Calma, 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 calma Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu cliquei com todos os dedos na tela aqui Meu Deus do céu Ai, que porra Foi isso que eu fiz na minha vida, meu irmão Eu cliquei com tudo O que eu consegui clicar na tela Aqui eu cliquei Dez dedos clicando na tela Mataram o maluco Roubaram a minha kill Consegui aqui, ó Boa, boa Nossa, tudo nosso Tudo nosso Tem aqui, ó Tem aqui embaixo Tem aqui embaixo Nossa senhora, essa 12 aqui é muito ruim, velho Puta que pariu Era uma semana pra matar um player Calma, calma Já tem outro cacau Outra 12 que tá na frente dessa aqui Já os caras tão muito na minha frente Calma Calma, calma Ainda bem que isso aqui é meio que em equipe Então não precisa me preocupar tanto Em ser o primeiro Mas sim se preocupar com a equipe e ganhar Que vai ser bom Mas ser o primeiro é sempre bom, né Boa, matamos, matamos Nossa senhora Até que enfim, aleluia, Berg Aleluia Essa 12zinha aqui é melhor Essa aqui é melhorzinha O problema é que chegar a parte das snipers Essas armas que são horríveis Já eu sou horrível de sniper, né Minhas armas não são horríveis Eu que sou horrível Essa aqui Essa aqui ainda não Essa aqui ainda É regular Essa aqui ainda dá pra gente dar aquela entendida Mas a gente tem que dar aquela camperada aqui em cima Esse mapa aqui no modo game É o mapa que mais cai, velho Não sei porquê Se tem alguma coisa A ver com o mapa Que é melhor pro modo game Ninguém, mas esse mapa aqui Nunca vi que caiu tantas vezes no mapa Toda vez quase que eu entro no modo game Eu entro nesse mapa Não sei se foi só eu Cadê o cara? Aqui, ó Toma sua senhora Foi só uma na cara Vector Vector, ei Também, também só uma na fuça Vector também não Nem foi na cara, né Que dá pra ver ele do lado Que tá na cabeça, Hidro Esqueceu como é que é o joguinho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai dar esse cara ali Não pegou? Ah tá, só que faltava não ter pegado ainda, né Foi na fuça Foi no meio da fuça Mentira, foi no meio do peito Mas foi Dei vai lá e não mata Ele não tira no meio do peito Vai que o maluco tá aqui com a meia 12 aqui, ó Ai, matou Filho da mãe Tem mais uma lá no fundo, ó Tem mais uma com aquela arminha que dá Pegou? Pegou de raspão? Pegou de raspão? Pegou? Varou? 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 Boa, pegou, pegou, pegou Agora vamos seguir de desertão Vamos seguir de Digo Monstro Aqui, ó, cadê ele? Tem dois ali A faca agora só deu Agora é faca Ai, tomei, tomei facada Droga e voltei pra desert No finalzinho Fizemos 15 barra 5 Mas, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like maroto E comentar Quero mais favor de assalto aqui no canal Deixe seu gostei Esse é o vídeo todos os dias Sete horas da noite Valeu, falou e nóis E... Fui! Fui! Fui!